Gravar. Gente, esse é um curso livre mesmo de igreja antiga. Então, aqui todo mundo é aluno, todo mundo é professor. E hoje a gente vai ter uma professora super especial, que é a Clarinha, 10 anos, filha da Joana e do Alexandre, né? Que a gente já viu, é aluno do curso e já deu, inclusive, também uma aula. A família, agora só falta você, Joana. Qualquer dia você vai ter que vir dar uma aula aqui, porque o Alexandre já deu aula, a Clarinha agora está faltando você. Então, a Clarinha hoje, ela vai contar a história da Odisseia, tá? Então, Clarinha, mostra o seu livro, né? Explica como é que você ganhou e depois a gente começa a contar a história, ou melhor, você começa a contar. Pode falar. Ah, você ganhou de quem? Lembra que eu te perguntei? De quem você ganhou? E ele te deu o livro porque ele acha que você gosta desse tipo de história? Você já tinha lido outro livro semelhante? Que outras histórias que você gosta, assim, que você já tinha lido antes? Você leu aí, Ida? Ah, eu escutei. Ah, você escutou aonde? Ah, teu pai contou? Que bacana! Que legal! Que bacana! Mas ela pegou na biblioteca da escola para ver sozinha. Ah, é? A biblioteca escolheu, quando eu cheguei em casa, eu estava comigo lá. A gente estava fazendo o livro. Ah, que bacana! Na semana passada, eu contei a história da Elida com o menino Felipe. Se você quiser, depois, sua mãe ou teu pai podem mostrar em vídeo para você, tá? O vídeo para você. Mas hoje a gente vai te filmar. Você vai contar a história da Odisseia. Então, pode contar. Conta aí, como é que aconteceu? Aqui, a Penela tem uma ideia de ir para que os seus pretendentes ouvem a música sobre a guerra de fora. E aí, o... Chegou a... A Penela está triste porque eu li isso para o meu filho. E aí, os pretendentes querem matar o terreno. Quem é o terreno? É o filho de Ulisses pela Grécia. Então, essa história aí, ela começa, né? É 20 anos depois de Ulisses ter ido para a guerra de Troia, né? Ele fica 10 anos lutando na guerra e fica 10 anos vagando pela Grécia até ele conseguir voltar. Então, ela começa a história num momento dramático, né? Quando os pretendentes estão querendo que Penelope escolha um deles para casar com eles, por que eles queriam isso, Clarinha? É, a Penelope era bonita. A Penelope era bonitona. Mas também porque ela era a rainha. E eles iam ficar com a riqueza. Essa menina não é um negócio, né? Eles iam ficar com a riqueza. Então, estão pressionando ela para escolher. E o que ela fazia para driblar eles para eles não conseguirem o incluir? Está contratada ela. Não sei como é que eu vou pagar, porque isso não tem preço, mas ela está contratada. Ela distecia o manto de noite, né? E ela fazia de dia. Ela prometia a eles que... E nunca acabava aquele manto, né? Eles estavam começando a ficar nervosos. E aqui é o cavalo de Troia. E aqui abre toda. Aqui abre todos os dedos. Oi, Baian. Tudo bem? Sim. E o que foi o cavalo de Troia? Conta aí para a gente. O cavalo de Troia foi um presente que teve de Natara, que colocaram bebê-los dentro, se ela poderá passar. É a fonte para tudo. Daí vem a expressão presente de grego, né? Os gregos não estavam conseguindo invadir Troia, fizeram de conta que tinham sido derrotados, que tinham desistido de lutar, deixaram o cavalo, que era um símbolo de Troia, como se fosse um presente, né? Para admitir o heroísmo e a superioridade do Troiano. Os troianos festejaram a beça, botaram o cavalo lá para dentro, que era o grande troféu deles, né? E à noite, os gregos abriram a portinhola. Cem guerreiros saíram de madrugada. Os troianos lá, totalmente embriagados, né? Tinham tomado todos os vinhos, né? Todas as canecas, ânfanas de vinho possíveis. E aí eles mataram os troianos e tomaram a cidade. Abriram o portão, o restante do exército grego entrou. E foi assim que eles conseguiram, depois de dez anos, derrotar Troia. Que de outro jeito não estava dando. É interessante isso, né? Porque eles tinham muitos guerreiros, muito bem armados, mas eles só conseguem derrotar Troia não à base da força. Claro que eles usaram a força. Mas primeiro eles usaram o quê? Inteligência, isso aí. Que nem você, você é inteligente pra caramba, você sabe disso. Beleza, vamos lá. Agora é legal contar por que aparece o cavalo de Troia nessa história. Porque na Iida, que conta a história da guerra de Troia, o cavalo de Troia não aparece, né? Por que ele aparece nessa história? Porque ele conta a história do cavalo de Troia. É, porque na verdade, tanto na Iida quanto na Odisseia, ele não conta a história da guerra toda. Os gregos conheciam as histórias da guerra de Troia em sequência. As crianças conheciam essas histórias. O poeta, ele escolhe um trecho da história pra contar. Então, na Odisseia, você tem aquilo que no cinema a gente chama de flashback. Você sabe o que é o flashback no cinema? Ou no teatro, ou numa novela? Flashback é um flash, quer dizer, é um momento muito rápido que se volta na história. Então, às vezes, a história começa, por exemplo, com um herói que já tem 80 anos. E aí, você faz um flashback de quando ele tinha 50, de quando ele tinha 30, de quando ele era menino. Você volta atrás na história e conta aquela história. Então, é interessante que em Romero, você já tem essa narrativa, que é uma narrativa supermoderna. Ao invés de contar a história, início, meio e fim, ele conta fragmentos da história e ele faz um flashback. Como ele está contando na Odisseia? Odisseia vem de Odisseus, que é um nome grego. A gente conhece o nome romano, que é Ulisses. Todo mundo conhece mais Ulisses, mas o nome mesmo é Odisseus. Então, Odisseia é a história, é a saga, são as aventuras de Ulisses, ou as aventuras de Odisseus. Mas, para contar as aventuras de Odisseus, ele volta, o poeta volta atrás, e ele tem que contar de alguma maneira. Ele tem que colocar um poeta na história, contando a história do cavalo de Troia, para contar a história da vitória grego. Sobre os troianos. Por que ele conta essa história em particular? Porque, na verdade, quem embolou esse artifício do cavalo de Troia foi o Odisseus, foi o Ulisses. O Ulisses, ele não era um guerreiro, ele era muito corajoso, mas ele não era o principal guerreiro em termos de luta. Ele era o principal guerreiro em termos de astúcia. Por exemplo, foi o Ulisses que conseguiu trazer o guerreiro mais, o guerreiro praticamente invencível, que era Aquiles, para o exército grego. Como é que ele traz Aquiles? Aquiles estava escondido nas montanhas, os pais tinham mandado ele para as montanhas, ele estava vestido de mulher. E o Odisseus, ele se disfarça. Ele se disfarça de mascate, de vendedor, de comerciante, e ele traz dois bolos de coisa. De um lado, ele chega, senhoras e senhores, eu, o mascate, Alvito, cheguei aqui, e temos coisas maravilhosas para meninas, aí ele coloca brincos, braceletes, roupas, diademas, e também algumas coisinhas para os meninos, aí ele coloca lanças, espadas, escudos, né? E ele nota que tem uma menina bonita até, né? Cabelos compridos, mas curioso que aquela menina não está de olho no bolo dos braceletes, dos anéis, ela está pegando espada, olhando a espada, botando o escudo, fazendo assim com a lança, aí ele olha assim, essa laranja eu acho que é um pepino, eu acho que essa menina aí, né? Não é a menina. Fala, ô Aquiles, para cima de mim não, pode vir conosco para a guerra. Então, o Odisseus, ou Ulisses, ele era marcado pela astúcia, por uma coisa que os gregos chamavam de métis. É muito interessante que os gregos, eles viviam uma vida que era marcada com muita guerra, tinha muita guerra, de cada três anos de vida, em dois anos os gregos estavam guerreando. Então, era muita guerra, só tinha um ano de descanso e um média, né? Quando você tira a média, a matemática. Mas, às vezes, eles tinham guerras, como a guerra do Peloponésio, que durava duas décadas, praticamente. Então, durou 21 anos. É engraçado que eles eram um povo guerreiro, preparado para lutar, mas eles não valorizavam a força bruta, eles não valorizavam a violência, eles valorizavam, acima de tudo, essa capacidade de dar um drible, como esse drible do cavalo de Troia. O poeta coloca a história do cavalo de Troia porque ela é um dos feitos mais importantes do herói que ele está contando, que ele está cantando, que é o Odisseus. Onde ele usa uma astúcia que demorou dez anos para vencer os troianos. Na base da força eles não conseguiram, mas na base do que a gente, aqui no Brasil, chama de malandragem, da boa malandragem, né? que não é violento, é o uso da inteligência, da esperteza, ele consegue derrotar os troianos. E aí, vamos continuar com a história. Vamos lá, Carinha. E como é que era o polifemo? Conta aí para a gente. Nossa, era um monstro, né? Mas era muito grande. O polifemo não era vegetariano, não. O polifemo devora alguns amigos do Ulisses. E aí, um pouco de limita a ele, e ele dorme. E aí, o Ulisses fala, falando de dizer, ninguém. Não esperta. Isso. E aí, quando o polifemo mudava, ele descobriu o olho do polifemo. Como é que eles escapam da caverna? Sim. Porque tinha uma pedra enorme que o polifemo tinha colocado tampando a entrada da caverna. A entrada e a saída também, né? Aí, ele vai deixar sempre nessa linha, e o Ulisses se esconde debaixo de meu bem. Debaixo de uma ovelha e coberto com uma lã de ovelha também, para quando o polifemo, que está cego, passar a mão na ovelha, ele sente aquela pele de ovelha e não percebe que o Ulisses está ali, né? Também foi outra esperteza do Ulisses. Vamos só parar um pouquinho nessa história, porque tem um detalhe bacana nessa história. Você sabe que quando a gente conta uma história, toda vez que a gente conta uma história, a gente conta da nossa maneira, não é? Então, a gente acaba contando a história valorizando aquilo que a gente acha mais importante. E aí, a gente tem que prestar atenção na maneira pela qual o poeta contou essa história do Ulisses. Por quê? Ou do Otisseus. Porque ele cria uma oposição, né? Uma diferença bem grande. De um lado, você tinha Otisseus e seus companheiros, que eram homens, que eram gregos. E do outro lado, você tinha um gigante monstruoso, com um só olho, no meio da testa. E esse gigante, ele se comportava de uma maneira que, para os gregos, era muito, mas muito triste. De uma maneira muito pouco educada. Porque uma das maiores tradições gregas, que é uma tradição muito bonita, era a tradição da hospitalidade. O que é hospitalidade? Hospitalidade é uma pessoa que chega na nossa casa, se ela está cansada, a gente deixa ela descansar. Se ela está com sede, a gente já oferece um copo d'água. Se ela está com fome, a gente convida ela para comer com a gente. Hospitalidade é receber bem uma outra pessoa na nossa casa. Isso aqui é uma hospitalidade. E os gregos achavam o seguinte. Se você não conhecia uma hospitalidade, você era um seu mágico. Você não era uma pessoa civilizada. Você não era uma pessoa que conhecia um valor mínimo. Ora, é interessante que Odisseus e os amigos dele, eles estavam vagando com muita fome e com muita sede. Eles param nesse lugar, invadem essa caverna, veem que lá havia leite, havia queijo, bebem o leite, comem o queijo e pensam. Eles não sabiam que a caverna era habitada por um monstro, pelo porifeno, mas pensam. O dono da caverna, quando ele chegar, ele não vai ficar chateado com a gente. Ele vai perceber que a gente estava no mar sem comida, sem bebida. E eu tenho que ir embora. Ah, tá. Para olhar o grave. Tá. Desculpa. Então, ele, quando os companheiros de Ulisse e Ulisse chegam com fome e com sede na caverna, e eles veem que tem comida e que tem bebida, né? Eles não acham nada demais, eles falam, bom, a gente vai comer, supondo que quando chegar o dono da caverna, a gente vai pedir desculpas a ele, mas ele vai ficar feliz. Porque ele alimentou, né, e matou a nossa sede de podermos receber, né? Mas o que que acontece? Quando chega o dono da casa, digamos assim, que não é à toa que é uma caverna, por que que a casa dele era uma caverna? Porque Homero está querendo mostrar que ele era um ser que não conhecia, né, aquelas coisas que tornavam os gregos gregos. Então, ele não morava numa casa, ele não sabia construir uma casa. Ele era que nem um bicho, né, ele morava numa caverna. Ele era um bicho, né, praticamente um bicho. Ao invés de ter uma porta, ele usava uma pedra. Olha só, tá vendo, já tá caracterizando. Ao invés de ter dois olhos, não é, que é tão importante a visão, a gente perceber o mundo, ele tinha um olho só, né? Mas o olho era bem grande. O olho era bem grande, é verdade, né? Mas, é, quer dizer, ele era quase, tinha algumas características de seres humanos, mas não tinha todas. Então, Homero está imaginando, né, ele está contando a história a partir da perspectiva dele, de grego. Outra característica do Polifemo, que era diferente dos gregos, né, ele criava ovelhas. Por que que ele criava ovelhas? Para se alimentar, perfeito. Para se alimentar e para se vestir. Então, ele não tecia roupas, ele usava a pele da ovelha, tá vendo? Os gregos não, os gregos sabiam fazer roupas, sabiam fazer tecido. As mulheres gregas fiavam e teciam, porque nessa época eram as mulheres que faziam isso, né? Ele não conhecia a agricultura. Ele não sabia plantar. Ele vivia simplesmente da ovelha. Comia a carne de ovelha, bebia o leite da ovelha, se cobria com a pele da ovelha e pronto. Ou seja, comparado aos gregos, a vida dele era muito mais rústica, era muito mais simples. E se ele não conhecia a agricultura, ele não podia fazer o pão. E em Homero, o pão é sinônimo dos homens. O pão é o alimento que simboliza a humanidade. Tanto que ele falava, Nós que somos homens comedores de pão. Comedor de pão em Homero é sinônimo de homem. Portanto, o polifeu não é um homem. Ele não faz a casa, ele mora numa caverna. Ele não consegue cultivar e, portanto, ele não come pão. Ele come queijo feito do leite das suas ovelhas. E, para piorar, um dos símbolos maiores da Grécia era o vinho. Por que o vinho era um símbolo muito grande da Grécia? Porque era considerado uma bebida criada por um deus, que é Dionísio. Tanto que eles achavam que o vinho era tão poderoso, mas tão poderoso, que eles não bebiam vinho puro. Eles sempre misturavam vinho com água. Eles diziam que vinho puro era só para os deuses. Os deuses, muito bons, permitiam que eles bebessem vinho. Mas aí eles misturavam meio a meio. Porque eles não eram deuses, eram homens. Tinha o que respeitar. Eles faziam as oferendas para os deuses. Aqui no Brasil, a gente chama de dar para o santo. E, às vezes, você faz isso com um aguardente, com cachaça. Você despeja um pouquinho do chão e você dá para o santo. Despejar no chão é o mesmo que os grecos chamavam de libação. Que é, eles despejavam um pouquinho de vinho na terra, oferecendo para os deuses quando começavam determinadas cerimônias. Ora, Polifero não conhece o pão, nem conhece o vinho. Então, ele não pode fazer o quê? Não pode fazer uma libação para os deuses, por exemplo. Não pode oferecer para os deuses. Não pode começar uma cerimônia. Portanto, ele não tinha religião. Ele não tinha hospitalidade. Ele não conhecia a agricultura. E aí tem outra característica ruim de Polifero. Ele também não sabia se expressar direito. Ele caiu numa armadilha que o Ulisses traçou pela palavra. Como é que o Ulisses consegue vencer o Polifero? Você mesma falou. Porque ele colocou o nome de ninguém. E quando fosse por causa do santo, ele falaria de ninguém. E achar que o polifero... Exatamente. Quando ele fura o olho do Polifero... E aí a gente tem talvez o motivo pelo qual o poeta deixou o Polifero com um olho só. Porque furar os dois olhos ia ser muito complicado. Porque eles tinham que pegar um pedaço de madeira muito grande. Então, o que eles começassem, eles teriam que furar dois olhos ao mesmo tempo. O que começasse a furar um, o Polifero ia acordar. Pegava o Ulisses e matava e devorava ele também. Então, ele derrota o Polifero usando o vinho. Não é? Porque Polifero não sabia o que era o vinho. E ele bebe o vinho puro. Desrespeitando totalmente a prática grega. Ele bebe vinho demais. Vinho é bom, mas se você beber demais, não vai dar certo. Ele pensa que não vai acontecer nada com ele. Ele entra no estado de embiaguez e ele dorme. Quando ele dorme, é que o Ulisses pode furar o olho dele junto com os companheiros. E depois, ele usa o artifício de ser chamado de ninguém. Porque quando o Polifero grita de dor, eu não vou gritar. Não, semana passada eu gritei. Foi um caso sério. O pessoal do restaurante se assustou, então eu não vou gritar hoje. Mas ele dá um grito. Os outros cíclopes, eles vêm na direção do Polifero. Chegam na entrada da caverna e falam, e aí Polifero, o que é que houve? O que é que está havendo, meu filho? Poxa, o que é que eu sei o quê? A porta da caverna está fechada. Não tem porta. A pedra está lá. Ele fala, quem alguém te fez mal? Ele fala, ninguém me fez mal. Ninguém me fez mal. Ele não consegue se expressar. Ao contrário dos gregos que conseguiam se expressar e que valorizavam a palavra, ele não consegue. Aí eles falam, bom, se ninguém te fez mal, o problema é seu, está com dor de dente, vai embora. Que é outra característica também, meio monstruosa do Polifero. Por quê? Porque ele mora sozinho. Ele não tem família, ele não tem amigo direito, ele não está socializando com ninguém. Enquanto que os gregos estão ali num grupo, eles se conhecem, eles têm relações, o Polifero não. Ele fica sozinho. Ele vive ele e suas ovelhas. Que vida é essa? Não é uma vida humana, direito. Tanto que ele não está acostumado a conversar, não está acostumado a dialogar, e por isso ele cai na armadilha do jogo de palavras do Ulisses, e ele não consegue nem pedir socorro aos seus amigos. Então é interessante como Homero monta essa história, para fazer uma oposição entre Polifero e Ulisses, mas, na verdade, para fazer uma oposição entre os gregos e aqueles que não tinham os mesmos valores, que não tinham a mesma civilização dos gregos. Mas vamos continuar a história que você está contando muito bem, só estou colocando detalhes. Vamos lá. Olha aqui, os gregos encontram o amarelo, o deus dos gregos. E aí, ele conta o que aconteceu, e ele queria voltar para casa, e aí é o oferecimento, dentro de um saco de ventos fortes. Eles vão levar você para casa, mas não há um saco para o início da viagem. Aí, o Ulisses, ele dorme, e como os amigos dele eram curiosos, eles não sabiam, eles achavam que tinha de ver, ou de riquezas. E aí, eles abrem, e eles voltam, e não é muito ruim. André, tira, desculpa, Clarinha, tira o negócio e vem aqui perto para mostrar o livro da Clarinha. Pode tirar. Isso, tira daí. Vem para perto aqui, fica aqui e filma o livro, ou daqui, você filma o livro da Clarinha. Enquanto ela está contando a história, você vai filmando. Não, não é um problema, mas ele filma de água em diante. Vamos lá, Clarinha, vai contando. Aqui começa, ele joga os ventos fortes, e o barco volta. Enquanto Ulisses dormia, continuava a viagem. E aí, um deles, eu acho no sonho dele, alerta ele. Cuidado com o Circe, a feixe de cera. Ela transforma homens em animais. Se você comer a folha do alho silvestre, você ficará imune ao feitiço. E ela se apaixonará por você, mas terá de obedecer a ela. Aí, ele entende, né? Ele chega a uma emida Circe. Então, a gente está vendo que a Odisseia é a história de inúmeras aventuras do Ulisses, depois de terminar a Guerra de Troia, para tentar voltar para casa. Ele estava tentando voltar para casa, mas acontecia de tudo com ele. Ele naufragava, ele quase era devorado por um gigante, ele quase era, né, transformado num porco por uma feiticeira. Mas você mesmo está contando como é que ele se livra disso, né? Como é que é? E aí, ele chega lá, e aí vem a Circe e transforma os amigos dele Nossa Senhora! Mas sabe que tem um negócio interessante? Transformou em porco, né? Obviamente, não é um ser humano. Mas você sabia que o porco é um dos animais mais inteligentes? O golfinho também. O golfinho também. O golfinho é mais inteligente que o porco. Mas o porco é tão parecido com a gente que tem alguns órgãos do corpo que você pode transplantar e colocar no ser humano que não há rejeição. É incrível! Você não pode fazer isso com alguns primatas que são praticamente nossos primos da evolução, mas com o corpo que você pode fazer. Ela tem um animal bem inteligente, mas não é um ser humano, né? E aí aqui ela dá um animal para outras portas e quando ela vai tentar transformar o Ulisses em um porco ela não consegue porque ele comeu aquela planta que falou ali. Aí ela se abaixou por ele e aí ele fica lá muito tempo. Aí não é Calypso não? E aí ela fala que poderia tornar ele mortal se ele continuasse lá. Aí chega aquele que alertou ele sobre o Circe que eu acho que é o mensageiro, como é o Hermes e fala que é uma mensagem de Zeus que deve deixar o Ulisses partir. Aí eles aí o Ulisses volta pra cá e aí as sereias tem as sereias que aí o Ulisses pede pra ouvir o canto das sereias amarrado lá e fala pra eles não destamparem as orelhas e não desamarrarem ele mesmo que ele peça. Deixa eu dar uma paradinha aí. Olha só. Esse livro é uma adaptação. Então o que acontece na adaptação? Na adaptação às vezes o autor tem que simplificar. O que ele fez? Ele mesclou aí duas histórias. A história da Assis e a história da Calypso. é interessante que as aventuras do Ulisses são muito diferentes. Tem essa aventura com o Polifeno que é um monstro porque ele é violento ele não sabe dialogar ele não sabe conversar ele não respeita a hospitalidade né ele devora os amigos do Ulisses vivos inclusive né fazendo eles de alimento ele não é canibal porque não era exatamente a mesma espécie que ele mas evoca praticamente o canibalismo né lembra o canibalismo depois tem a história de Circe que já são já são outro já é outro tipo de perigo não é a violência mas é a magia né é o feitiço e há uma outra história que é a história da Ninfa Calypso a Ninfa quem que é? quem é? é uma deusa marinha marinha e ela é muito bonita e se apaixona pelo Ulisses e e praticamente obriga ele a ficar namorando com ela e ele fica namorando com a Calypso mas ele quer voltar pra casa depois de sete anos com a ajuda dos deuses né que nem você colocou aí Zeus ordena que Calypso liberte Ulisses e ela liberta mesmo porque ela percebe que ele quer muito voltar pra casa que aí que está a parte bonita da história quer dizer Romero usava muito a ideia dos deuses pra falar da nossa condição de como nós somos então tem uma coisa que é inescapável a gente pode ser alto baixo magro gordo homem mulher a gente pode ser homem que gosta de mulher a gente pode ser mulher que gosta de mulher a gente pode ser homem que gosta de homem a gente pode ser cego a gente pode ver a gente pode ter uma perna ou duas a gente pode ter cinco dedos na mão ou quatro mas uma coisa a gente sabe a gente nasce a gente